Fala galera, o Grêmio está pronto para o jogo contra o Sampaio Correia neste sábado 11 horas da manhã na Arena, duelo em que só a vitória interessa e se isso acontecer, Tricolor tem boas chances de terminar a rodada no G4. O técnico Roger Machado tem uma dúvida no setor ofensivo, partida que deve ter um apoio interessante do torcedor gremista, pois como você já viu aqui na Thumb que chama este vídeo, é o retorno da arquibancada Norte na Arena e ali sempre é um termômetro do comportamento do apoio incondicional dos gremistas nas partidas aqui em Porto Alegre. Neste conteúdo também, Renato Kaiser no Grêmio, informação do nosso colega Tiago Fernandes do site gol.com, que ele está a caminho do Tricolor e que tem conversas avançadas. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5, premiação máxima que pode chegar até R$ 20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, uma ótima oportunidade para apostar no Grêmio neste sábado contra o Sampaio Correia. Está pagando bem e eu, se fosse você, não perderia tempo e clicaria já aqui no link na descrição deste vídeo para apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet. Bom, vamos lá, a lista de relacionados do técnico Roger Machado para este jogo importante neste sábado. Goleiros, Adriel e Gabriel Grando, laterais Diogo Barbosa e Nicolas, zagueiros Jeromel, Bruno Alves, Natan e Rodrigues. Meio campistas, Biel, Bitelo, Campas, Gabriel Silva, Jonathan Varela, Lucas Silva, Pedro Lucas, Sarará, Thiago Santos e Vila Sante. Atacantes, Diego Souza, Elias, Emerson, que é um garoto da base, Janderson e Ricardinho. São estes os jogadores concentrados. Vale lembrar, Breno, ainda em recuperação de uma lesão muscular, não joga. Kahneman está suspenso, foi expulso contra o Esporte Recife. Edilson e Elkson, ambos têm lesões musculares grau 2 e ficam aí de 30 a 45 dias fora dos gramados. Desta forma, eu projeto um time do Grêmio da seguinte forma, com Gabriel Grando no gol, os três zagueiros, Jeromel, Rodrigues e Bruno Alves, Jonathan Varela na ala direita, atuando improvisado, Vila Sante, Bitelo e Nicolas na ala esquerda, no ataque, Campas ou Janderson, esta é a única dúvida do Roger, segundo o que apurei, Biel e Diego Souza. Desta forma, se encaminha o time do Grêmio, que se vencer o Sampaio Correia, combinado a um tropeço do Esporte Recife, diante do Náutico, o Grêmio vai terminar esta rodada no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Segundo tópico deste vídeo tem a ver com Renato Kaiser, atacante do Fortaleza, pois a informação do nosso colega Tiago Fernandes, do site gol.com, é que as conversas estão bem avançadas para este jogador atuar aqui no Grêmio. O Renato Kaiser, ele teve uma passagem destacada no Atlético Paranaense, e isso fez o Fortaleza, ele... Peço desculpas aqui, acabei tendo um probleminha na voz, mas a gente segue aqui com o conteúdo. O Renato Kaiser, ele foi comprado por 8 milhões de reais pelo Fortaleza agora no início de 2022, tem contrato lá até dezembro de 2025, jogou já 20 partidas neste ano com 3 gols e 1 assistência. E segundo a matéria aqui do Tiago, é um aval do técnico Roger Machado. Informações que eu tenho, que o Grêmio vai trazer um lateral direito, volante, Lucas Leiva tem negociações em andamento, mas este assunto para um próximo conteúdo, um articulador, o camisa 10, mais um atacante, o Guilherme já está contratado, e o Renato Kaiser eu vejo como um centroavante, como um fazedor de gols. Então, e considero, se fechar, uma boa contratação do Grêmio. É um atleta que tem aí características bem interessantes. O Renato Kaiser, que teve aí uma passagem importante, como eu disse, no clube paranaense, e o Fortaleza, pelo que apurou lá o Tiago Fernandes, ele aceita até emprestar esse jogador aí. Vamos aguardar o decorrer dos próximos dias, ou a qualquer momento eu posso voltar aqui com novas informações para você. Bom público esperado na Arena neste sábado, mais de 15 mil ingressos vendidos, e como você já viu aqui na Thumb, que chama este vídeo, retorno da arquibancada norte, ali na área da Geral, e o Grêmio está esperando um público próximo a 30 mil torcedores neste sábado, 11 da manhã. Não vai ter chuva, teremos sol, mas estará frio. Então, o torcedor gremista que for à Arena, vá bem agasalhado, com toda a certeza. Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.